E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como criar um atalho na área de trabalho do seu computador de um site. Então você pode, por exemplo, criar um atalho do Instagram, um atalho do Facebook para caso você queira abrir esses sites quando você ligar o seu computador ou, por exemplo, um atalho do Google. Então eu vou mostrar a forma mais fácil de você fazer isso pelo Google Chrome, que é o navegador. Então você vai abrir o Google Chrome, ele está aqui a página, o que você vai fazer é entrar no site para o qual você quer transformar em atalho. Se você quer um atalho do Instagram, você entra no site do Instagram. Se você quer do Facebook, entra no site do Facebook. Do YouTube também funciona da mesma forma, tá? Qualquer outro site que você tiver entrado, tiver aqui escrito o site completo, você na página, você consegue transformar em um atalho na sua área de trabalho. Simplesmente clicando aqui nos três pontinhos na lateral e você vai arrastar para baixo até aparecer a opção criar atalho. Tá vendo? Aqui no meu está apagadinho, porque eu não estou em site nenhum, né? Eu estou na nova guia. Ok. Entrei aqui no site do Google, agora eu estou no site mesmo, não é a busca de guia não. Vou clicar aqui nos três pontinhos, mais ferramentas e criar atalho, tá? Aí você vai escolher o nome e vai escolher se você quer ele como uma janela, tá? Aí você testa se você quer janela, se você não quer como janela e pronto. Então eu vou clicar aqui em criar, ó. Imediatamente ele já vai aqui para a minha área de trabalho, ó. Dessa forma aqui, tá? E você faz os seus testes aí, ele te dá a opção também de fixar esse atalho na sua barra de tarefas, se você optar. Então é isso aqui que você vai fazer. A qualquer momento você pode simplesmente vir aqui e deletar isso aqui. Fazer do zero de novo, tá? Então é isso, quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!